Já imaginou um supermercado vendendo eletrodoméstico? No começo eles não vendiam, mas eles começaram a vender. Então a concorrência passou a ser não só de loja e departamento, com loja e departamento, mas com a chegada dos supermercados, o hipermercado. Eles simplesmente acabaram com essas lojas. Mesmo nos Estados Unidos, não é só aqui não, hein? Negócios e Empreendedores Históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação, Heródoto Barbeiro e Fernando Vítolo. Né Podcast. Olha só, bem-vindo a mais um episódio aqui do Né Podcast, Negócios e Empreendedores Históricos. E hoje a gente vai falar sobre a Mesbla. Você lembra dessa empresa? Talvez você já comprou, já consumiu alguma coisa nessa loja, né? Mas antes disso, queria falar aqui, dar um recadinho rápido pra você sobre o curso 100% online do Heródoto Barbeiro Mídia Training para o Mundo Corporativo. Se você quer se comunicar com a mídia, entender como que a mídia funciona, o mundo dos jornalistas e tudo mais, e precisa se comunicar com eficiência com essa mídia, você precisa assistir as aulas do Heródoto Barbeiro. São mais de 40 aulas exclusivas. Eu tô deixando aqui na descrição o link que vai te direcionar pro site, onde você vai ter mais informações e começar a assistir as aulas agora mesmo, tá bom? Outra coisa também, nós temos alguns títulos aqui do Heródoto Barbeiro. Falar para Liderar e Mídia Training. Se você quiser adquirir, tiver interesse em algum desses títulos, manda uma mensagem via WhatsApp pra gente. E não só pra adquirir os livros, mas se quiser se comunicar com a gente, mandar sua sugestão, sua crítica, sua mensagem, é muito bem-vinda aqui pra gente, tá certo? Outra coisa também, se você quiser ser um patrocinador do nosso programa, também manda uma mensagem aqui via WhatsApp, que o nosso departamento comercial vai falar com você. Se você tá gostando bastante aqui do nosso conteúdo, então apoie o nosso projeto. Também tô deixando na descrição o link pra você apoiar e nos ajudar, tá bom? E aí, Heródoto, tudo bom? Olá, tudo bem? Estamos aí. Vamos lá, vamos falar sobre o Mesbla, uma empresa brasileira. Eles falavam que era a empresa 100% brasileira, a loja do Brasil. Você lembra do Mesbla? Eu lembro do Mesbla, claro. Eu acho que a população... Quem lembra melhor do Mesbla é o Rio de Janeiro. Verdade, porque nasceu lá, em 1912, né? 1912. Em 1912? Uma loja de departamentos, né? Uma loja de departamentos do Rio de Janeiro. E era de um grupo francês, né? Era de um grupo francês. E aí eu vou me arriscar aqui no francês, hein? Mestre et Bletch. Bletch, não sei. Não vou arriscar. E aí a abreviação dava o Mesbla, né? Que é o Mestre, aí o Mês e Blaget, que virava o Blah. Mas... E aí virava Mesbla, certo? Exatamente. Era o nome dos dois fundadores. Mestre e Blaget. Aí o nome Mestre... E aí vocês, por favor, desculpem o meu francês, né? E ela veio a fechar em 1999. Então ela ficou muitos anos em atuação. Sem dúvida. E nasceu em 1912. Olha, em 1912, a capital do Brasil, como todo mundo sabe, era o Rio de Janeiro. O Centro Cultural do Brasil era o Rio de Janeiro. O Centro Político do Brasil era o Rio de Janeiro. O Centro, vamos dizer, artístico do Brasil era o Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia, em 1912 o Rio de Janeiro se comunicava basicamente na base do jornal. Uma outra pequena revista. Em 1912 não tinha nem estação de rádio no Rio de Janeiro. A primeira estação de rádio do Brasil, do Rio de Janeiro, ela começou em 1922. Centenário da Independência do Brasil. A primeira emissora de rádio lá no Rio de Janeiro. Mas antes disso, era basicamente a... Como é que eu vou dizer? Era basicamente a imprensa escrita. Agora, o que é interessante lembrar é o seguinte. A gente chama de loja de departamento. Ou department store, logicamente, deve vir lá dos Estados Unidos. Por que razão? Porque o século XX é o século da automação. É o século da produção em massa. É aquele período em que o Henry Ford desenvolve aquele método de fabricação do carro. Como é que chamava, Juscelino? Modelo T? Aqui era carinhosamente chamado de Ford Bigode. Os apelidos eram incríveis, né? O pessoal tinha uma criatividade. É um grande negócio de Ford Bigode aqui no Brasil. É. Mas, ou seja, começa por aí a sociedade de massa, a sociedade de consumo. Então, por que department store? Porque normalmente as lojas só vendiam uma coisa. Loja de secos e molhado vendia só secos e molhado. Loja de tecido só vendia tecido. Loja de sapato só vendia sapato. E o department store era uma loja que tinha vários departamentos. Ou vendia panela, vendia calçado. Ferramenta. Vixe, tinha de tudo. Ferramenta. Ferramenta. Tinha muita coisa. Exatamente. Então, era o nome department store. Então, o Mesbla se tornou um department store. Ou seja, uma loja na qual você não precisava ficar andando lá pelo centrão do Rio de Janeiro o tempo inteiro para achar tudo. Você entrava numa loja só, ia sair desse departamento, ia para aquele outro. E resolvia seu problema todo numa única loja. Numa única loja. Legal. É importante lembrar que a Mesbla sempre foi muito forte na parte de máquinas e equipamentos. E aí foi só na década de 80, que principalmente para sair de uma crise forçada ali, para concorrer com a C&A, que estava chegando no Brasil, era uma das maiores lojas de rede do mundo, aí que eles começaram a entrar com a participação de itens do ramo mole. O que é o ramo mole? Roupas de cama, mesa, banho e moda. Então, eles sempre foram se adaptando com relação a isso, pensando aí nas alterações que estavam acontecendo no mercado. Bom, já que você lembrou nisso, o seu pai, o Juscelino deve lembrar, ele conhece a Avenida do Estado. Sim. Muito bem. Na Avenida do Estado, quem sai do Cambuci e vai em direção ao centro, do lado esquerdo, ainda está lá uma grande construção de tijolo vermelho. Era o Mesbla. E é bonito ali. O que o Mesbla vendia lá? Carros, caminhões, caminhonetes. Salvo engano, era da General Motors. Salvo engano. Então, eles tinham, sim, fora da loja de Department Store, eles tinham essa loja aqui em São Paulo, eu lembro, porque eu passava a pé lá, eu estudava no Cambuci naquela época. Eu vinha pela rua Naneri, que é perto aqui onde nós estamos. Aqui embaixo, é. Aqui embaixo. Nós estamos no Cambuci. Então, eu ia aí, mas mesmo quando eu trabalhava com meu pai na oficina mecânica, muitas vezes eu ia lá, porque tinha também uma parte que vendia peças de reposição. Então, eu ia lá comprar um carburador. Você nem sabe o que é um carburador. Era um platinado. Nossa, mãe do céu, um platinado. Que negócio. Pois é, a gente ia comprar as peças lá. Então, lá era só a área de venda da... Era uma revendedora, mesmo, da General Motors. Agora, no caso de São Paulo, a loja que equivalia àquela do Rio de Janeiro, que aliás, muito bonito, um prédio muito bonito, depois se construíram lá com relógio e tal, muito bonito, da praia dá para você ver o relógio. Era no Centrão, hoje chamado Centrão Velho de São Paulo. Na Rua 24 de Maio. Para quem é fora de São Paulo, é perto do Teatro Municipal. de São Paulo. É um quarteirãozinho ali, pertinho, numa esquina. Aliás, hoje, o prédio se transformou num prédio do Sesc. É o Sesc 24 de Maio. Eles compraram o prédio lá e reformaram. Então, ali era o Department Store da loja Mestre e Blaget, do Mesbla. Agora, ele já estava ali, porque naquela época, aquele pedaço da cidade, era um pedaço de gente que tinha grana. Não era para qualquer um, não. Não era para nós aqui do Campo C. Então, já foi construído lá de propósito, ali para concorrer como loja de departamento. eletrodoméstico, geladeira, as televisões de tubo, roupa de cama, mesa e banho, essa coisa toda. Mas para concorrer com um rival que estava melhor situado do que o Mesbla. Estava de cara, assim, na frente do Teatro Municipal. Como é que chamava, Juscelino? Era o Mapping. Mapping. Trabalhei lá. Estava olhando o Mapping. Juscelino estava olhando o Mapping. Antigas publicidades. Eu tive também, meu tio também trabalhou no Mapping. E as musiquinhas que ficavam na cabeça. Oi? As musiquinhas que ficavam na sua cabeça. Colava. 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 O Mesbla também tinha vários. O Mesbla tinha a musiquinha que eles falavam assim, que era o maior Natal do Brasil, porque você comprava e começava a pagar só em abril. Abriu, abriu, as portas. E aí tinha as formas de pagamento, que era, logicamente, que movimentava muito. Sem dúvida. Juscelino, você comprou muita coisa no Mesbla, não? Comprei. Calçado, roupas. E eles tinham uma sessão lá de disco, LPs. A gente ia lá, ouvia, comprava os LPs. Aliás, mais frequentado pela minha esposa. Minha sogra gostava muito. Tinha bastantes departamentos. Olha só que interessante. Olha só um detalhe. O que é LP que ele está falando? Não estão sabendo. LP, ué. O discão assim. Não estou sabendo o que é. E olha que é da minha época, LP. Eu ouvi muito LP, hein? Aliás, o último item que eu comprei lá no Mesbla, ali no centro, foi a bicicleta do Fernando. A primeira bicicleta que ele teve. Uma Monarque. Uau! Uma Monarque azul. Uau! Que legal. Não sabia que você tinha comprado lá. Olha só que legal. Mas olha só que interessante. A Mesbla era muito desorganizada na parte dos produtos. Mas mesmo sendo desorganizada, era ainda que mais lucrava. Mas olha só. Na década de 80, ela caiu a posição dela de primeira colocada para a terceira. Isso na questão do segmento dela. Pensando nisso, ela dá uma repaginada, aposta em melhores propagandas, uma melhor organização, melhor, inclusive, pagamento dos funcionários, a remuneração dos funcionários, e melhores opções de pagamento para as pessoas que iam lá e... Aquela coisa do crédito, né? Vem aqui, compra, começa a pagar, só em abril, né? Igual a gente estava comentando aqui da... É... Estava comentando aqui da questão da propaganda do Natal, né? Agora, uma coisa que foi interessante é que na década de 90, eles resolveram estocar muitos produtos. E isso fez com que a mesbla acabasse ficando defasada com relação à concorrência. Porque aí a concorrência conseguia trazer mais novidade e a mesbla acabava ficando para trás, porque eles precisavam vender aquilo que estava em estoque. E aí, isso acabou engolindo a mesbla. E olha só, você sabe quem comprou a mesbla? Em 1996, hein? Não, não sei. Não, não sei. Ricardo Mansur, que está preso. Eu sei quem é. E olha só que interessante, é o mesmo cara que comprou o Mapping. O Mapping. Eu me lembro disso. Triste final das lojas mesmo. Agora, sabe de uma coisa? É o seguinte, quando você tem um empreendimento comercial, seja industrial, se você não olhar ali na frente, você morre. Você já imaginou um supermercado vendendo roupa? Já imaginou um supermercado vendendo eletrodoméstico? Não, não é? No começo, eles não vendiam. Mas eles começaram a vender. Então, a concorrência passou a ser não só de loja e departamento, com loja e departamento, mas com a chegada dos supermercados, o hipermercado. Eles simplesmente acabaram com essas lojas. Mesmo nos Estados Unidos, não é só aqui não, hein? A Macy's, ou Macy's, Macy's dos Estados Unidos também. Quer dizer, por quê? Porque eu vou lá no supermercado fazer a compra do Macy's, mas eles me colocam na minha frente ventilador, ar-condicionado, certo ou não? Então, para que eu vou lá se eu posso comprar aqui? Percebe? Então, quer dizer, muitas vezes há uma mudança que a administração da empresa não enxerga. É, isso é complicado. Está certo ou não? E os exemplos, há outros exemplos mais fáceis. Não, e até pegando o gancho do que você falou, as padarias hoje, por exemplo, não vendem só pão. Claro. Você tem almoço. Bem lembrado. Você tem um monte de bebida ali que você pode entrar, comprar, você vende bolo, você pode fazer só a festa de aniversário com padaria. para o presidente mundial da Kodak e falou, escuta, o senhor não quer trocar aí o filme pela fotografia digital? Você é louco, rapaz. Vai virar nada, né? Alguém ouve falar na Kodak? Acabou. Infelizmente. Inclusive, Kodak vai ser um tema em breve aqui. Ok, vamos lá. Vamos falar sobre Kodak. E olha, se você gostou do programa de hoje, falando sobre o Mesbla, deixa aí o seu joinha, deixa um comentário, manda uma mensagem também para a gente pelo WhatsApp, se inscreva aí no canal e compartilhe com os seus amigos. Valeu? Obrigado, Heródoto. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Né Podcast. Né Podcast.